É, olha só, o equilíbrio é inevitável, o próprio pareamento já faz o equilíbrio, já cuida do equilíbrio e isso é multissalutar. A questão que se discute, a razão de toda atenção é a colocação. A colocação dos dias e a colocação da ordem do equilíbrio. A primeira foi a viradouro, que já estava para regulamentar. A mangueira foi a pior possibilidade do sorteio. Qual é a pior possibilidade do sorteio? É você ser a segunda de domingo, ou que a mangueira tirou. A mocidade é terceira. Ah, terceira de domingo, só se for um pacto muito grande. É isso? Agora, isso já aconteceu antes? Alguma escola já ganhou ser da terceira de domingo? Já. E quem era o carnavaleste? Paulo Barros. Teve impacto? Muito? Segredo? Qual é o impacto esperado para esse ano? A pergunta desse ano é o que vai sair dali? O que será que vai sair dali? O que vai sair? Coisas, a gente sabe. O problema é o que é que vai sair dali. Então, se for um grande impacto, não vai ser novidade se há a mocidade. E, portanto, se o Paulo Barros continuar a dar trabalho, né? A Vila Isabel, que é uma grande invoca do carnaval, está ali imprimida, exprimida, né? Entre a mocidade e o grande esquento do carnaval. Eu entendo que o grande esquento desse carnaval vai ser o final de domingo, tá? O que é um grande esquento? É o momento que tem duas escolas que vão esquentar. Então, se tudo for como nós estamos pensando, se a grande rio for nesse crescendo, se a grande rio for coerente com o que aconteceu ano passado, com o enredo que nós todos consideramos muito ruim, eu nem sei qual era o enredo da grande rio, já tem enredo da grande rio, não, né? Bom, se a grande rio vier com um grande enredo, com um bom enredo, nós sabemos que vai ser muito bom. E o salgueiro, nós estamos todos, sempre estamos com uma expectativa muito boa, o salgueiro dos últimos anos, né? A escola que sobra, como nós temos visto. Porque eu acho que o grande esquento do carnaval vai ser o final de domingo. Então, vamos ter o salgueiro e a grande rio. A grande rio, a grande rio, o salgueiro e a grande rio em seguida, né? Bom, no domingo nós temos a São Clemente, que escapou, né? Que escapou, não, que está no dia bom. A corteira em segundo, não é uma boa colocação, em segundo, né? Aqui não é uma boa colocação, como nós sabemos, e não é a concentração preferida da corteira. A concentração preferida da corteira é o correio. Agora, na melhor concentração no ano passado, a Portela se viu prejudicada porque o carro não entrou. O carro da Rádio Nacional, com o porteirense otimista, falando, é agora, nós vamos ficar na concentração pior e todos os nossos carros vão entrar. Isso é o que o porteirense otimista está dizendo lá. Bom, a Beija-Flor vinha aí numa posição que já é boa. A terceira de segunda já é uma... A Beija-Flor já arrebentou várias vezes essa colocação. Nós temos a Ilha e a Iperatriz numa posição muito boa também, que é a quarta e a quinta. E a Tijuca, que certamente vai aí se repaginar, vai ser uma outra escola, do ponto de vista não da escola, porque a escola é a mesma, mas das suas principais, sem as suas principais atrações, mas pisa bem na pista. Primeiro, porque escolheu, porque pôde escolher a segunda-feira. E segunda, e porque encerra o despido. Então, dentre os prejuízos que a Tijuca poderia ter, ela, dos bares o menor, e ela acabou se saindo bem nessa escola de rua. É mais ou menos isso.